O juiz apita a bola, tá rolando! Você curtindo ao vivo o encontro dos extremos da tabela. Líder Corinthians contra o Lanterna Atlético Goianiense. Rodriguinho ele protegeu bem com o corpo, Gabriel arrancou, arriscou direto pro gol, mandou pra fora. Olha a tentativa de saída do Atlético, vai chegando o Luiz Fernando, abriu lá na direita pro Andrigo, vem a batida, a bola vai embora. Apenas reposição ali para o Corinthians. Parte da sua assinatura premier é destinada ao seu clube do coração. Abriu o espaço, pode até bater, preferiu lá na esquerda com o Cleisson. Lá vem Cavadinha pra grande área, atirou o Giovanna, sobra! Pra fora! Perde um gol inacreditável o Fagner! E valeu a disputa ali do Kazin, né? O Kazin briga pelo alto, ganha, Fagner pegou de primeira, pegou de canela, né? Não conseguiu pegar em cheio. Aqui pro lado direito no Jadson, lá do outro lado, o Cleisson tá com o braço levantado, falando... Fagner aqui, olha aí, eu tô sozinho! Boa bola por dentro no Jadson, chegou o Rodriguinho, a bola passou, Kazin! Palma ao goleiro! Marcos, numa pauada do Kazin, foi rápido, né? Foi esperto, cara. Bola pra ele. Mano a mano ali com o Jadson, voltou no Moisés, trouxe pro pé direito a batida! Primeira aérea do Futebol Clube, o melhor tiro é o seu! Tio! Fica pressionado ali o Igor, escorregou, e aí deu pra bola na bola, né? O juiz deu vantagem, Jadson lançou na grande era pro Kazin! De costas, ele não conseguiu dominar, voltou pro Jadson, repõe na área, pra trás! A bola vai pela linha de fundo! A bola cobrada para o Andrigo, voltou ali com o Bruno Pacheco, bola cruzada na área, o desvio, Cássio! Cabeceio do Jorginho, quase, quase o goleiro do Corinthians é surpreendido! Ele tentou devolver rápido pro ataque, é que é mais desarrumado, o Jadson vai trazendo, ele vira bem lá pro lado esquerdo, olha o Clayson, sem marcação, tá passando ali o Moisés, ele arriscou direto pra defesa do Marcos! Rodriguinho, tem o Fagner passando livre aqui na direita, bola pra ele, Jadson vai acompanhando, Jadson se projeta, bola rolada pro Jadson, chegou no fundo, devolveu pro Fagner, cruzamento, Cássio! Meteu pra fora! Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu! Vivo, viva mais novas! O Lu pro Gabriel, tem o Fagner chegando, Jadson tá aberto na ponta, Fagner arriscou o desvio, na treve! Na treve, o chute do Fagner, a bola não entra! O Goiá, o Atlético Goenense tenta aplicar o contra-ataque com o Walter aqui, não são os dois, agora quem parte pra passar pela bola é o Bruno, o Andrigo bateu, bola cruzada na grande, e ela passa e vai embora! Vem a bola ali pra marca do pênalti, o desvio! Gol! Gol! Do Corinthians, o Cazin que é grandão, lá vem a bola fechada, Marcos! Vai lá no alto, tira de soco do Pablo e do Pedro Henrique, cobrança do Jadson, desvio! A bola vai pra fora! Foi o Pablo quem desviou, ele reclama que foi seguro ali pela camisa, o Ruiz tá marcando só tiro de meta, você tá revendo aí o lance, quando ele chega ali num bolo dos jogadores e reclamando que foi puxado, vamos ver de novo, ó! É! Tem o Cleisson acelerando o jogo, foi pra grande área, tentou bater, foi bloqueado na hora do chute, ficou com o Rodriguinho, invadiu a área, bateu por cima da trave! Ficou muito embaixo da bola! Parte da sua assinatura premiera é destinada ao seu clube do coração! Tá aí o Fagner, o Rodriguinho, de primeira bola lançada pra Camacho, o Rodriguinho dominou, o Cazin girou! E mandou lá na Vila Matilde, jogou muito embaixo da... Tá aí o Maicon, perde mais uma posse de bola no ataque, vai ter o contra-gol, olha o Valter, onçado Valter! Bola na ponta, Marquinhos Gabriel, tentou meter no meio das pernas, foi pra grande área, que lança a bola na hora, chega dividindo, fazendo o corte ali o Jorginho! Que jogada do Marquinhos Gabriel, metou no meio das pernas do marcador e criou um bom momento! Bola cai aqui atrás, Pablo retira dali, vamos chegar a 25 minutos, o Corinthians vai perdendo de novo em casa, o Juiz está dando... O Cleisson aqui na esquerda e o Marquinhos Gabriel na direita, depois eu completo mesmo! Erra no ataque o Moisés, olha o contra-golpe do time do Atlético, o Paulinho rolou pro Valter, vem a batida, Cássio tem que se virar e faz a defesa! No erro do Moisés aqui atrás, o contra-ataque do Atlético, o Corinthians tenta responder, Marquinhos Gabriel com o Rodriguinho, veio bem na cobertura do Marquinhos, Ali a marcação, Maicon passou, Cleisson rolou pra trás, no Camacho, pode até bater, perna direita, veio o tiro, um foguete! Marcos foi, mas nem precisou tocar na bola na finalização aí do Camacho de fora da grande área. Mais um escanteio, Wagner será o encarregado da cobrança, Aí a bola alta pro meio da grande área, o desvio do Carlinhos não alcança aqui do outro lado o Marquinhos Gabriel, e aí faz a falta na sequência, acaba derrubando aqui, aliás era o Cleisson que tava na Copa Sul-Americana pela frente. Tá aí mais uma tentativa de cruzamento na grande área, Carlinhos ajeitou, praticamente recuando de novo a bola para o goleiro Marcos. O Pablo foi bem demais agora pra recuperar a bola, Toca no Maicon, Maicon rola por dentro no Rodriguinho, Rodriguinho pode arriscar o tiro direto pra fora.